O meu pau é professor, professor das perereca Hoje vou dar aula do esfrega, esfrega O meu pau é caçador, caçador de perereca Toma cuidado, senão ele te pega Toma cuidado, senão ele te pega O meu pau bate na bunda, esfrega na perereca Hoje vou dar aula do esfrega, esfrega O meu pau bate na bunda, esfrega na perereca Hoje vou dar aula do esfrega, esfrega Hoje vou dar aula do estrega-estrega Meu pau é arco e frecha, ele busca sua pepeca Ele é conhecido como cansador de perereca Toma cuidado que ele é muito mal Te deixar louquinha, te deixar passando mal Toma cuidado que ele é muito mal Te deixar louquinha, te deixar passando mal Toma cuidado que ele é muito mal Te deixar louquinha, te deixar passando mal O meu pau é professor, professor das perereca Hoje vou dar aula do estrega-estrega Meu pau é caçador, caçador de perereca Toma cuidado senão ele te pega Toma cuidado senão ele te pega O meu pau bate na bunda, estrega na perereca Hoje vou dar aula do estrega-estrega Hoje vou dar aula do estrega-estrega-estrega Meu pau é arco e frecha, ele busca sua pepeca Ele é conhecido como cansador de perereca Toma cuidado que ele é muito mal Toma cuidado que ele é muito mal Toma cuidado que ele é muito mal Canal funk, pra mim você é o mais pica danado Toma cuidado que ele é muito mal 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 Toma cuidado que ele é muito mal